Já sendo professor, você se candidatou no estágio docente voluntário e virou professor no estágio docente na disciplina de prática jurídica simulada e direito do trabalho, prática jurídica trabalhista simulada. E você foi lá e se candidatou voluntariamente nisso. Como foi essa experiência, Eduardo? Desde que eu tive conhecimento dessa oferta da AMBRA de estágio docente, eu fiz a inscrição e sempre fiquei aguardando uma oportunidade. E aí, quando surgiu, e dentro de uma disciplina que eu tenho uma expertise muito grande, aí eu não pensei duas vezes. Aí foi até a Leânia, depois com a Camila, que fizemos juntos, o alinhamento de agenda, porque eu falei assim, olha, eu quero muito, eu preciso de agenda. E aí, acabamos, nós conseguimos fazer uma agenda que eu lecionava aos sábados de manhã para os alunos. Então, assim, foi uma experiência fantástica, Alfredo, porque eu consegui utilizar o nosso modelo AMBRA, de avaliação, inclusive, não só das aulas, mas de avaliação. Então, assim, aquilo que eu me via como aluno do mestrado, achava fantástico, eu consegui aplicar isso enquanto professor, nessa mesma metodologia. Então, eu digo que foi uma experiência sensacional. Os alunos, assim, participativos, alunos interessados, a gente conversava muito, assim, extra-aula, né, extra-encontro, a gente conversava muito para o WhatsApp, dando, ó, porque como é uma aula prática, tinha muita revisão de peça processual. Então, assim, não, me manda, vamos revisar, vamos trocar ideia. E vou falar, tivemos um resultado formidável da produção intelectual dos nossos alunos. Fantástico. Então, assim, a experiência... E te falo, Alfredo, assim, eu não fiz estágio docente no meu mestrado, aqui no Brasil, não fiz estágio docente no doutorado, porque eu já era professor, mas eu queria fazer na AMBRA, sempre tive essa vontade, desde que eu entrei, exatamente porque, por causa dessa sinergia que eu tenho com a AMBRA, e, assim, ver a metodologia enquanto mestrando e aplicar isso para a graduação, então foi muito legal.